Olá amigos, estamos retornando nesta sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, com as nossas informações do esporte, amador e profissional, as nossas entrevistas, nossos convidados especiais. Hoje vamos falar sobre a arbitragem. Nosso convidado é o árbitro de futebol Anderson Daronco, que atua no futebol gaúcho na série B do Campeonato Brasileiro, na série A também do Campeonato Brasileiro, recentemente esteve atuando numa partida entre Cruzeiro e Flamengo, aliás uma partida bastante polêmica, diga-se de passagem, e que nos dá a satisfação da sua presença aqui conosco. Anderson Daronco, prazer em tê-lo aqui conosco, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, né, candidato, a oportunidade de estar retornando ao seu programa, é uma satisfação muito grande poder estar conversando aqui contigo e também com a comunidade santamariense. O prazer é todo nosso. Anderson, hoje o árbitro, você é árbitro do Campeonato Brasileiro, né, como é que foi a tua estreia na arbitragem? Conta um pouquinho pra nós, como é que foi o início? Tu jogava futebol quando tu era guri, quando tu era adolescente? Tu jogava, jogava, mas não com tanta qualidade assim. Era uma espécie de volante brucutu. Brucutu, é. Exatamente, esse termo que utilizam pra definir os camisas 5 da vida, né, que não tem muita qualidade com a bola no pé, mas gostam de dar uma chegadinha, né, marcação forte. Mas o gosto pela arbitragem começou quando eu fazia a faculdade de educação física aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Aí aconteceu um curso promovido pela Federação Gaúcha de Futebol, também aqui em Santa Maria. Esse curso foi no ano de 1999. E eu, inicialmente, eu realizei o curso somente pra cumprir carga horária que nós tínhamos no curso, né, tínhamos que ter um número X de horas a ser cumpridas em atividades extras. Eu acabei realizando o curso porque a carga horária era bem extensa. Mas, com o passar do tempo, né, a gente foi tomando gosto pela atividade. A minha estreia, ela foi em jogos de categorias de base, né. Até, na verdade, o meu primeiro jogo não foi de categoria de base. Foi de um antigo campeonato que tinha, que era a Copa Sul 21, que era de seleções municipais abaixo de 21 anos. Então, foi no município de Encantado, entre a seleção de Encantado e Fazenda Vila Nova. Me lembro até hoje, foi meu primeiro jogo. E depois, sim, categorias de... como árbitro assistente também. Eu atuei uns três ou quatro anos aí como bandeirinha, né, antes de pegar um apito pela primeira vez. E aí, sim, depois que eu comecei a pegar o apito, atuando em jogos de categoria de base, em jogos amadores, não só aqui em Santa Maria, mas também em toda a região, campeonatos municipais, né, ou regionais. E depois, sim, começando a galgar um espaço na própria Federação Gaúcho de Futebol. Muito nervosismo na estreia, né? Olha, um pouco... Como árbitro. O nervosismo, se eu puder confessar, assim, ele acontece até hoje. A gente sempre tem uma... um certo grau de ansiedade, né, pré-jogo. Ele se termina no apito inicial, mas sempre dá aquele friozinho da barriga, né, independentemente da partida que a gente vai atuar. A gente tem muita consciência da nossa responsabilidade no campo de jogo, do que que envolve o futebol para tantas pessoas, né, o que que ele representa. Então, esse nervosismo, ele... ele se faz presente até hoje também. Tá certo. E... alguma preparação especial, assim, antes da... antes de entrar em campo, quando você sabe que é sorteado para os jogos do campeonato, seja Gaúcho, Série B ou Série A do Campeonato Brasileiro, tem alguma preparação especial, Andrés? Tem, tem. Por exemplo, hipoteticamente, se eu fosse sorteado num jogo esse fim de semana. Eu até estava num sorteio de uma partida, mas entre a equipe A e B, eu iria procurar na internet informações sobre as duas equipes, né, quais os jogadores, características de jogo, o que que esse jogo está representando para ambas as equipes, informações como as equipes jogam, sistema tático, tudo isso é importante para que eu possa definir um plano de trabalho, junto depois com os meus colegas assistentes, de como vamos atuar na partida, o que que a gente pode prever situações, né, do que a gente pode esperar no jogo, para que algumas coisas que porventura venham a acontecer não nos peguem de surpresa. Então, isso ajuda muito no nosso posicionamento dentro de campo, próprio deslocamento com a bola em jogo, muitas equipes procuram, às vezes atacam só de um lado, fazem transição direta da bola, da defesa para o ataque, isso também são circunstâncias que a gente acaba percebendo até durante a própria partida, então a gente já tem que se moldar também durante isso aí, porque nós temos um posicionamento tal que a gente tem que cumprir dentro do campo de jogo, mas muitas vezes nós temos que alterá-lo justamente em função disso aí, a equipe que faz, por exemplo, uma ligação direta do ataque, da defesa para o ataque, nós temos que, quanto mais próximo da jogada depois, a gente estiver para definir uma situação até no próprio ataque, por exemplo, situações de pênalti ou de faltas dentro ou fora da área, quanto mais próximo eu estiver da jogada, melhor, então eu já tenho que prever essas situações para poder estar melhor colocado possível. O árbitro corre sempre na diagonal, né? Ele tem essa diagonal, é... Isso aí não é obrigatório, né? Mas é um costume dos árbitros correrem na diagonal, né? Não diria obrigatório, mas é... Com certeza esse nosso deslocamento em campo, ele tem que ser dado dessa maneira em função do posicionamento dos nossos assistentes, porque a gente se desloca dessa maneira na diagonal, sempre para termos o assistente, o árbitro assistente, de frente para a gente. Então a gente, para que a gente possa sempre estabelecer um contato visual. E isso auxilia muito no nosso trabalho em equipe, que são faltas que os assistentes podem ver na proximidade a eles, que eles acabam interferindo no jogo, então, marcando uma infração tanto para o ataque, quanto para a defesa, quanto um impedimento. Então eu estando na minha diagonal, eu vou estar sempre de frente para eles e atender uma sinalização deles já instantaneamente, sem haver uma demora, né? Com eles marcando uma infração e eu demorando para marcar em função de eu estar mal colocado ou de costas para eles, por exemplo. Essa questão de jogadores com cartões amarelos, o árbitro, você também analisa isso antes do jogo ou não tem nada a ver? Não, tem a ver sim. A gente procura estudar também essa situação, já aconteceu comigo, de atuar no próprio Campeonato Gaúcho aqui, numa semifinal, nos dois turnos. Tu saber os jogadores que estão pendurados, né? Isso vem a te auxiliar no teu trabalho dentro do campo de jogo. Tu sabe o quanto significativo será um cartão amarelo para aquele jogador ali. Então, tu pode atuar preventivamente junto a ele na partida também para que possa minimizar ou que ele não venha a tomar esse cartão, porque a gente sabe que logo adiante ele vai ter uma partida decisiva e não vai querer ficar de fora. Então, a gente tem mecanismos aí para atuar de uma maneira mais preventiva para que ele não venha a sofrer esse cartão. Aconteceu também no Campeonato Brasileiro comigo, no jogo Atlético Mineiro e Botafogo. Havia alguns jogadores do Atlético Mineiro também que estavam pendurados. O Atlético, no momento, era o líder da competição e eles iam na rodada seguinte e eles teriam o clássico. Um dos jogadores pendurados era o Ronaldinho Gaúcho. Então, a gente tem todo um plano de trabalho a elaborar, junto com os árbitros assistentes, para que a gente possa realmente prevenir esse cartão aí e não via esse foco na mídia depois de ser o árbitro que tirou o jogador de um grande evento, da próxima partida, que com certeza seria muito mais importante para ele. Vamos começar pelo futebol gaúcho. Na tua primeira temporada com o árbitro de futebol do Campeonato Gaúcho, independente da série, se é a segunda divisão, acesso, primeira divisão, enfim, você lembra qual foi o primeiro jogo? Me lembro. A minha estreia, vou falar exclusivamente como árbitro, então, né? Como árbitro? Porque eu atuei, como eu disse anteriormente, eu fiz alguns jogos como árbitro assistente, mas como árbitro, a minha estreia foi na segunda divisão, na série B, no jogo foi em 2004, no jogo entre Farroupilha de Pelotas e Guarani de Bagé. O jogo foi em Pelotas, no estádio Nicolau Fico, e foi 0x0. O treinador do Farroupilha era o Bebeto Rosa, e o treinador do Guarani de Bagé, na época, era um uruguaio que residia em Bagé, e vou lhe confessar que eu não me lembro bem o nome dele, mas me lembro bem os jogadores. O Farroupilha subiu naquele ano, subiu juntamente com o Brasil de Pelotas, as duas equipes da cidade, e atuei muito naquele campeonato lá. E algum fato marcante, assim, que você lembra? Alguma curiosidade sobre os jogos do Campeonato Caúcha? Olha, cada jogo tem a sua peculiaridade, né? Eu tenho... Na minha trajetória inicial, eu tive o sucesso de manter um certo grau de irregularidade, me manter meio longe de polêmicas, até, de repente, elas podem até ter existido, mas como na segunda divisão, os jogos até então não eram televisionados, somente tinha aquela repercussão local ou alguma outra situação mais grave. Aí sim, as reclamações ou queixas chegavam na Federação Caúcha de Futebol, mas eu consegui passar limpo nesses campeonatos aí, o que pode ter me favorecido já uma ascensão mais rápida à primeira divisão. Mas eu te confesso, assim, que realmente eu não me recordo de uma situação especial ou curiosa que tem envolvido a minha trajetória. Nunca saiu da Camburão? Não, de fato, não. Nunca aconteceu, nunca... No futebol profissional, e no Amador também. Eu, no Amador, já teve algumas tentativas, né, de... De agressão. É, algum contato mais próximo, mas no futebol profissional nunca aconteceu isso aí comigo. Tive sempre sorte de manter também um bom relacionamento com as equipes. A gente sabe que sempre procurar tratar bem os atletas, os diretores, eu tenho uma conduta, acredito, que venha favorecer isso aí também dentro de campo. E esse fato nunca aconteceu. Vamos torcer para que não venha acontecer no futuro também, né? Minha carreira está longe para terminar. Então vamos deixar o Camburão longe dela. A estreia no Campeonato Brasileiro foi em qual ano? Foi no ano de 2008, no Campeonato Brasileiro da Série B, no jogo entre Ponte Preta e Paraná. Foi em Campinas, foi 3-1 para Ponte Preta. Eu entrei no quadro da CBF naquele ano. Eu fiz um treinamento de uma semana na Granja Comari, similar ao que eu tive a oportunidade de participar nesse ano. E na semana seguinte eu já fui escalado nesse jogo. Aí nas outras já era a sistemática do sorteio, né? E nas outras semanas também acabei entrando em sorteio. Mas infelizmente não tive a sorte suficiente para cair na minha coluna, né? Então depois foi o único jogo que eu fiz da CBF naquele ano. Aí depois somente em 2009 eu voltei a atuar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro e a participação do árbitro de futebol Anderson Daronco, que é o nosso convidado de hoje no Camisa 15, que faz o seu tradicional intervalo e volta em seguida com a segunda e última parte do programa. Série A do Campeonato Brasileiro Ok, estamos de volta com o Camisa 15, com a segunda e última parte, hoje recebendo o Anderson Daronco, árbitro de futebol. Mas antes de continuarmos conversando com o Anderson Daronco, vamos chamar uma reportagem feita pelo Gregório Mascarenhas, o repórter Gregório Mascarenhas, sobre o programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, que volta ao ar na próxima semana aqui pela TV Campos. O programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, veiculado pela TV Campos nas segundas e quartas-feiras, exibirá na semana que vem o primeiro episódio da sua próxima temporada. Os cenários esportivos, que haviam encerrado temporariamente suas atividades durante o período de greve dos funcionários da Universidade, volta a abordar o ensino do esporte e analisar o jornalismo esportivo. Nós apresentamos visões importantes do jornalismo esportivo através de convidados que têm essa experiência teórica e também prática. E a ideia é sempre promover esse debate relacionando o jornalismo esportivo, os cenários esportivos, as suas teorias, as suas práticas, tentando trazer cada vez mais aqueles telespectadores que gostam dessa temática. O programa, que é desenvolvido pelo curso de Educação Física da UFSM com o apoio da TV Campos, surgiu a partir de pesquisas do Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos de Mídia, o LACEM. Como eu chamo a atenção sempre, nós estamos aqui dentro do laboratório na sobreposição ou na interface entre dois campos do conhecimento. Ciências Sociais Aplicadas, onde se encontra a comunicação, mais especificamente o jornalismo esportivo, e as ciências da saúde, onde se encontra a educação física, mais especificamente a manifestação esportiva ou fenômeno esportivo. Então, o fenômeno esportivo e o jornalismo esportivo, de uma maneira geral, são os grandes motes para o desenvolvimento do programa e, consequentemente, ou diretamente, o desenvolvimento das investigações. Os alunos que compõem a equipe do programa e do laboratório desenvolvem um intercâmbio dos conhecimentos produzidos por duas áreas que parecem distintas, a educação física e a comunicação social. A gente sempre discute que não tem como ser só uma área. O conhecimento hoje é muito interdisciplinar. E essa relação que o LACEM promove com o jornalismo é muito de ganhos para os dois. Os cenários esportivos, conversações e convergências está de volta à grade de programação da TV Campos. Será exibido a partir da próxima segunda-feira, às 10h30 da manhã. Obrigado ao Gregório Mascarenhas por esta reportagem ilustrando o nosso Camisa 15 desta sexta-feira aqui pela TV Campos. Estamos conversando com o Anderson Daronco, árbitro de futebol. E a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, quando foi, Anderson? Ela foi no ano de 2011, no jogo entre Curitiba e América Mineira. No Coto Pereira, foi 3 a 1 por Curitiba. No ano de 2011, eu tive a oportunidade de atuar em três jogos da primeira divisão. E agora sim, em 2012, já tendo a oportunidade de ter uma sequência maior de jogos, tanto na primeira quanto na segunda divisão também. Quantos jogos este ano na Série A? Na Série A, eu fiz sete jogos este ano. Sete jogos. Sete jogos e dez jogos na Série B. E qual foi o mais importante, na tua opinião, na Série A deste ano? Foi o jogo Atlético Mineiro e Botafogo, até pela repercussão, né? Era um jogo que envolvia o líder do campeonato e valia o título simbólico também do primeiro turno para o Atlético Mineiro. Foi 3 a 2 para o Atlético, um jogo cheio de reviravoltas e com algumas situações, não diria polêmicas, mas que após serem analisadas, constataram-se que eu estava correto. Então, esse jogo me deu um jogo também transmitido por TV aberta para todo o Brasil. E esse jogo, com certeza, ele veio a cravar o meu nome no cenário da arbitragem nacional. A repercussão dele foi muito boa. Tanto após esse jogo, eu também tinha um treinamento marcado para ficar uma semana na Granja com o Mari. E pude sentir de perto toda a repercussão positiva que aquele jogo tinha dado para o meu nome até juntamente à minha comissão de arbitragem nacional. Tu não é aspirante à FIFA ainda, né? O que é que precisa para ser aspirante à FIFA, Anderson? Na verdade, precisa-se de tempo, um pouquinho mais de estrada para percorrer ainda. O nosso estado já possui um árbitro aspirante FIFA. E não significa que não possam haver dois ou três. O número não é significativo nesse caso. Mas, nesse treinamento que eu realizei neste ano na Granja com o Mari, eu já fiz os testes que a FIFA exige. Tanto o teste físico, eu alcancei os índices necessários, todos os índices estabelecidos pela FIFA, que são um pouco mais exigentes em relação aos que são estipulados somente para o nosso quadro nacional. Realizei também provas em inglês nesse treinamento. A nossa instrução se deu com o ex-árbitro Oscar Ruiz. Então, todo esse período na Granja com o Mari foi muito importante, porque toda a nossa instrução era em espanhol. Então, nós, é claro que arriscávamos um pouco no portunhol, né? Mas, éramos proibidos de nos tratar aos instrutores em português, somente em espanhol. E as provas que foram aplicadas para a gente, tanto de videoteste quanto as provas escritas, eram em inglês. Então, já um pouco prevendo e preparando esses futuros árbitros. Eram um grupo de árbitros que a CBF chama de promissores, que tendem a preencher um espaço aí, em curto espaço de tempo, no cenário nacional. Então, já deu para dar uma preparada nesse grupo aí, do que a gente pode vir a enfrentar no futuro. Quando eu perguntei para ti qual foi o jogo mais importante, tu falou no Atlético Mineiro e Botafogo, né? Exatamente. E aquele Cruzeiro de Flamengo? Esse jogo, ele tem... Teve lances polêmicos naquele jogo, né? Teve, teve bastante lances polêmicos. O anterior na televisão depois? Um jogo foi no Rio de Janeiro, em Genel, Flamengo e Cruzeiro. Foi um a um. E, tecnicamente, eu não posso falar sobre os lances, né? Mas, houve uma situação de... Com imagem, que eu sempre digo com a imagem, a gente não pode brigar. Houve um gol anulado do Flamengo, equivocadamente. Foi assinalado o impedimento do jogador... Acho que não me lembro, não me recordo se foi do Liedson ou do Wagner Love. Liedson. Foi aos 40 minutos do segundo tempo, por aí. Foi sinalizado o impedimento de uma maneira equivocada. Então, nós acabamos diretamente interferindo no resultado do jogo. Infelizmente, o meu colega assistente, ele acabou sendo punido pela comissão de arbitragem, né? Junto a essa rodada, ela foi extremamente polêmica por situações de mão. Aconteceu uma no meu jogo, do Wagner Love. Pois é, e aquele lance... Em que ele foi cabecear. A comissão nacional interpretou como se eu estivesse correto. Tá? Porque o jogador não teve a intenção de colocar a mão na bola. Foi um lance em que ele foi cabecear a bola para o meio da área, errou o cabeceio, num mau gesto técnico, e acabou cabeceando para baixo, a bola resvala na mão dele, e sobe para um outro atacante. E fez o gol. E fez o gol. O gol é circunstância. A falta, esse tipo de lance, a gente não pode interpretar se ela é dentro da área, se é no meio de campo ou lá na área adversária. A mão, ela tem que ser interpretada conforme o texto da lei do jogo estipula, que é o uso de mão intencional para tocar na bola. E na minha interpretação, naquele lance, ele não fez uso intencional da mão. Na minha interpretação, foi totalmente involuntário aquele toque, que é claro que acabou gerando um gol. Depois, esse jogo foi no sábado, nos jogos do domingo também acabaram havendo dois jogos com situações também de mão na bola, que acabaram gerando uma grande repercussão a nível nacional. Mas, eu sempre converso com a nossa comissão, principalmente quando os jogos são transmitidos ao vivo, eles acompanham todos os jogos. E neste jogo, por mais que ele tenha sido polêmico, eu tive uma boa avaliação do meu trabalho. Prova disso é que em todas as rodadas seguintes, eu me mantive no sorteio. Tanto na Série A, quanto na Série B. Em algumas eu tive a oportunidade de ser escalado, em outras, não tive a sorte suficiente também na bolinha quando caiu. Mas, paciência. A polêmica, ela faz parte do futebol. A gente sabe que muitas situações do jogo acabam recaindo sempre sobre o árbitro, o árbitro que carrega o peso sobre todas as decisões que toma no campo de jogo. Mas, sou bem tranquilo em relação a isso aí. Eu sei que a partida foi polêmica, mas eu tive uma boa avaliação por parte da comissão nacional. Tu é a favor do uso da imagem da televisão para sanar alguma dúvida sobre algum lance? Não sou a favor. Não sou completamente contra. Eu acredito que em situações, citando, por exemplo, essa última polêmica que aconteceu no campeonato em relação ao jogo do Internacional com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Aquela ali é uma situação que se tu visualizasse ela pela televisão, ela seria fácil de ser analisada. A gente acabaria entrando num consenso sobre qual decisão tomar, sobre que tipo de infração aconteceu. Agora, eu acredito que tem muitas situações no campo de jogo que acontecem que elas vão, por mais que tu tenha o recurso da televisão, elas vão gerar uma dupla interpretação. E eu não entendo isso aí como benéfico para o futebol, até pelo tempo perdido. E por tudo que pode apresentar. A gente sabe que o futebol é apaixonante dessa maneira como é. O pessoal tem que ter na segunda-feira, tem que ter arbitragem para discutir. Não que a gente goste de ser discutido, mas tem que ter essa polêmica, discussão sobre o jogo. Eu, com sinceridade, eu não vejo com bons olhos essa questão do uso eletrônico. Até porque também a FIFA, ela nunca... Nós sempre discutimos, ou as pessoas, ou da imprensa em geral, torcedores, ao uso da tecnologia. Temos que impor isso no futebol. Mas nunca ninguém disse como se daria essa interferência, de que forma, se cada equipe teria direito a um número X de pedidos para rever os lances de jogo, quais tipos de lances que poderiam ser analisados, se somente lances de impedimento, ou qualquer dúvida em geral em relação à marcação de alguma sinalização da arbitragem, se faltas. Então, nunca ninguém discutiu sobre isso, de que maneira. Então, também fica... Até certo ponto, fica difícil a gente se posicionar se é... Ah, eu sou totalmente contra ou totalmente a favor. Porque a gente não sabe os meios que seriam utilizados para ser tomada essa decisão. Rapidamente, para encerrar, André Cidaronco. Já apitou algum jogo de final, independente de ser futebol gaúcho, série B ou série A ou não? Já, eu já tenho... Apitei três finais de campeonato gaúcho da segunda divisão. Já apitei a final também da Copa FGF no ano passado, essa Copa que tem no segundo semestre. E agora vamos esperar, e quem sabe no ano que vem, não pinte uma final de turno no gauchão aí, ou uma própria final, a gente sabe que o... Grenal nenhum. Grenal somente de times B, né, ou de categorias de base. E já fiz finais de juniores, juvenista, com grenais. Mas o principal ainda não. Eu acredito que ele está bem próximo de acontecer. O meu aproveitamento nesse campeonato gaúcho, tanto meu entendimento quanto da minha comissão de arbitragem, foi muito bom. E tanto como está sendo o ano de 2012, tem sido com certeza o melhor ano da minha carreira. Então acredito que em 2013, aí, muita coisa boa tende a acontecer nesse sentido, até já prevendo, quem sabe, um Grenal aí, ou possíveis finais de campeonato gaúcho também. Teus sonhos seriam uma Copa do Mundo, rapidamente? Seria, com certeza. Acho que é o sonho de todo o árbitro, né, mas também tenho a consciência que esse processo é muito demorado. Algumas pessoas, ah, vou te ver na Copa de 2014, eu já digo, olha... E isso não tem como, porque em 2014 já existe um processo aberto, já existem os nomes indicados pela Comissão Nacional que podem fazer, que podem trabalhar nessa Copa. Para a Copa de 2018, também já há um processo em andamento, já estão sendo avaliados os árbitros nesse sentido aí. Para mim, se eu tivesse oportunidade, seria somente em 2022. Então tem que trabalhar com essa data na mente. A gente sabe que é a um longo prazo, mas com certeza a caminhada é longa e a gente tem que fazer por merecer desde agora. Tá certo. Vamos mostrar hoje, não temos livro, mas temos revista. Peço o pessoal da nossa retaguarda aqui que mostre a revista Gol Especial, edição de colecionador, Olímpico para sempre. Uma edição especial trazendo toda a história do estádio Olímpico, Olímpico década por década, o histórico da construção, os grandes ídolos, os jogos inesquecíveis, entrevistas exclusivas, curiosidades, tudo isso fartamente ilustrado. Quem não comprou ainda, quem é gremista e quer conhecer toda a história do estádio Olímpico, depois do Olímpico Monumental, vá às bancas de revistas e adquira Olímpico para sempre. Muito bem, Anderson. Obrigado pela presença. Obrigado. Sucesso da carreira. Vamos continuar torcendo por ti aqui, acompanhando os seus jogos sempre que for escalado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. Me coloco sempre à sua disposição também. Arbitragem sabe que é um assunto que toca bastante nesse coração apaixonado do torcedor pelo futebol. Então arbitragem é sempre um ponto polêmico e as pessoas têm muita curiosidade em saber sobre o assunto. Então, novamente, me coloco à sua disposição sempre que possível de participar do programa. É muito bom estar falando sobre isso. Ok. Muito obrigado. Esse foi o árbitro Anderson Daronco, árbitro de futebol, atuando pela Série B, pela Série A do Campeonato Brasileiro e com destaque. Com destaque para a satisfação de nós, gaúchos, termos um árbitro da categoria do Anderson Daronco. O Camisa 15 fica por aqui, agradecendo a reportagem do Gregório Mascarenhas, a produção do Acadêmico de Jornalismo Luiz Valério Seles. E nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Um abraço, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho